E agora uma boa notícia, as tarifas de embarque terão uma redução de 26% em 5 aeroportos brasileiros. Os passageiros vão contar com esse benefício a partir do dia 1º de janeiro. Quem evitou pegar um voo durante a pandemia e voltou a viajar só agora, tem se assustado com os preços das passagens aéreas. A gente viu um acréscimo gigantesco, principalmente em viagens nacionais. Internacionais até que não vi tanta diferença, mas nacionais foi bem grande. Mesmo assim, a passeio ou a trabalho, o ano foi de aeroportos movimentados. Segundo a Associação Brasileira de Agências de Viagens Corporativas, que reúne as maiores empresas do setor no país, o número de deslocamentos aéreos esse ano cresceu cerca de 150%, se comparado a 2021. Já começaram a recuperar em 2022, então em 2023 vão continuar crescendo. De 15% a 20% em relação a 2022. O passageiro que for viajar em 2023 vai ter um alívio para o bolso. A tarifa de embarque vai ficar mais barata porque foram extintas as contribuições das concessionárias de aeroportos ao Fundo Nacional de Aviação Civil. Um fundo criado para aprimorar a estrutura aeroportuária do país. A redução, regulamentada pela Agência Nacional de Aviação, a ANAC, já foi publicada no Diário Oficial. Qualquer valor já ajuda, né? A redução de tarifa vai atingir seis importantes aeroportos do país. Aqui no estado de São Paulo, além do Aeroporto Internacional de Guarulhos, o de Viracopos, em Campinas. A medida passa a vigorar a partir do dia 1º de janeiro do ano que vem. Além de dois aeroportos paulistas, a redução de 26,41% vale para quem embarcar do Galeão, no Rio de Janeiro, de Confins, em Minas Gerais e de Brasília. O aeroporto de São Gonçalo do Amarante, no Rio Grande do Norte, terá a tarifa reduzida em 18,24%. A taxa de embarque para voos domésticos nesses seis aeroportos hoje varia de R$ 38,09 a R$ 42,35. As reduções, portanto, geram economia de aproximadamente R$ 10. Por isso, especialistas do setor acreditam que quem vai se beneficiar mais com essa diferença são os passageiros que viajam com mais frequência. Viagens corporativas, por exemplo. Saindo de Guarulhos para o Galeão, nós teríamos uma redução de mais de R$ 200 ao final dessas 10 viagens. Então, imagina uma empresa que tem milhares de colaboradores fazendo viagem e saindo de Guarulhos. Se você fizer a conta, é a proporção, né? Se eu fizer a conta de R$ 10,00, você multiplica isso por R$ 1.000. Com certeza, o valor da passagem tem que cair também, senão não faz diferença. Está muito alta? Sim, sim. Pesa bem o orçamento hoje.